O Leonardo está acompanhando a história de uma mulher que foi mantida em cárcere privado e ela conseguiu pedir socorro através de um bilhete. Olha o bilhete aí, ó. Ela escreveu até, né? Minha ajuda, preciso sair dessa casa. Leonardo, explica essa história pra gente aí, amigo. Pois é, Luaris. Essa mulher escreveu, então, o pedido em um bilhete de loteria e teria entregue ao vizinho pedindo socorro, dizendo que ela estava sendo mantida em cárcere privado, inclusive sendo ameaçada de morte. Quem vai dar mais detalhes desse caso é a capitão Daiane, da Patrulha Maria da Penha, aqui de Anápolis. Capitão, muito boa tarde pra senhora. Um caso que chamou atenção esse pedido de socorro, né? Isso, boa tarde. Boa tarde a todos. Infelizmente, essa mulher estava em cárcere privado, dentro da própria residência, feito pelo companheiro. Aí ela escreveu um bilhete e aproveitou, né, a ocasião. Ela foi colocar o lixo lá fora, escreveu o bilhete e deixou com vizinhos. Os vizinhos chamaram a equipe da Polícia Militar, através da Patrulha Maria da Penha, dos policiais do 28º Batalhão, fizeram a detenção do autor e encaminharam a vítima pra um abrigo que a gente tem municipal, que recebe as vítimas de violência doméstica. O que a vítima alegou? O que a polícia conseguiu apurar junto à vítima? Ela falou que já estava sendo ameaçada, já estava sendo agredida, desde quando morava com ele no Pará. Aí, quando ela veio pra cidade de Anápolis, há um mês, ela estava sendo mantida presa dentro da própria residência. Aí, diante disso, ela fez a denúncia, né, chamou os vizinhos e nos solicitou o nosso apoio pra poder sair dessa vida de violência. Era um ciúme excessivo? Ela justificou a causa aí desse cárcere privado? Falou que num ciúme excessivo também tinha situações que o autor estava agredindo o filho dela, ela não estava concordando com a situação e deixando ela sempre presa, sem ela sair de casa, sem ela buscar ajuda. Por isso que aproveitou a oportunidade e chamou a ajuda. O companheiro dessa mulher, ele já tinha outras passagens? No momento da prisão, ele demonstrou violência também, ser violento? Ele cooperou, né, foi preso pelas equipes e ele não tinha passagem por outros crimes. Qual que é o alerta que a senhora faz? A gente aproveita até o espaço agora pra essas mulheres que são vítimas da violência doméstica. Como que elas fazem pra pedir esse socorro à Polícia Militar através da Patrulha Maria da Penha? Eu falo pra todas as mulheres que nós temos uma rede de apoio. A Polícia Militar, juntamente com a Polícia Civil, Judiciário, Ministério Público, você não está sozinha. Chame o nosso apoio, chame a Patrulha Maria da Penha através do 190, do nosso telefone, 999-39-9581. Nós estamos aqui pra te ajudar, pra você sair dessa situação de violência. E além disso, essa ideia inteligente da mulher de entregar o bilhete. Se a mulher estiver sendo mantida em cárcere, entrega um bilhetinho, faz alguma coisinha assim que a pessoa chama a polícia, né? É o que eu costumo falar. Toda a sociedade, ela tem que se unir, tem que estar junto das mulheres pra sair dessa situação de violência. Muito bom os vizinhos terem chamado a equipe, chama a Polícia Militar, chama a Patrulha Maria da Penha, que nós vamos orientar essa vítima, nós vamos acolher e atender a situação. Isso mesmo. Parabéns pelo trabalho que a senhora vem desenvolvendo na Patrulha Maria da Penha de Anápolis. Parabéns pelo trabalho. E mais uma mulher foi resgatada, então, ao loares de cárcere privado e, inclusive, também até ameaça de morte, um trabalho belíssimo da Polícia Militar, do grupo da Patrulha Maria da Penha. Pois é, Leonardo. A gente vê o esforço da Polícia Militar, da Polícia Civil, aqui em Goiânia, a Guarda Civil, tem feito um excelente trabalho na defesa da mulher, mas, por outro lado, gente, a gente tem que cuidar da origem dessa violência. Por que essa violência toda contra a mulher? Por que tantos homens agredindo mulheres? Nós precisamos realmente de olhar na frente e evitar que esses homens continuem agredindo as mulheres. Obrigado, Leonardo. Parabéns aí à Patrulha Maria da Penha.